Arrumou pro pé esquerdo, bateu! Primeiro trabalho do Deola. De novo aí a finalização, né? E o desvio do goleiro do Palmeiras. Tá valendo. 13 minutos, Marcos Assunção! A bola toca no travessão. Dá uma olhada aí por este ângulo agora, ó. É aquele perigo de sempre, né, Miriam? É, o Marcos Assunção, a bola parada do Palmeiras é uma das suas melhores jogadas dentro da partida. E o Marcos Assunção, toda vez que ele bater falta, seja centralizado a jogada, seja falta nas laterais do campo, o adversário sempre vai sofrer um perigo. Esperou a movimentação na frente, deu pro Michael Leite. Arruma, bate pro gol! Tiro de meta! Vamos ver aqui a finalização do Michael Leite. 0 a 0, primeiro tempo no Canindé. Direto pro gol! Gol! É do Palmeiras! Marcos Assunção, o zagueiro ainda tentou tirar, ainda teve um desvio, né, você tá revendo, ó. Desvio de cabeça do Micão. 1 a 0 para o Palmeiras, 29 minutos de jogo aqui em São Paulo. E aí o Deola também na sua... Até 47, o primeiro tempo, levantamento pra área. Matou Kempis e bate pro gol! Gol! Do América, Mineiro! E é do Kempis. Ele era o último homem ali na bola levantada pra área, né? No que ele amorteceu a bola, você tá revendo, ó. Desvio do jogador do Palmeiras. E ele mandou pelo alto pra empatar a partida nesse finalzinho de primeiro tempo. Marcos Rocha, olha o América de novo aqui com Marcos Rocha. Levantou Fábio Júnior, Deola! Que defesa! Que defesa do goleiro do Palmeiras, hein, com 30 segundos. Levantamento do Amaral, Deola! Tinha muita gente na frente do goleiro do Palmeiras, né? Ó, aí o que ele fez? Ele se abaixou e deu, fez uma defesa de vôlei, de vôleibol. Matos Assunção, levanta na primeira trave, o desvio! E agora ficou a dúvida, né? Se a bola teria entrado ou não. Se o Neneca quando tocou na bola. Vamos ver, ó. Primeiro desvio. Toque de cabeça do Maurício Ramos. Não, não entrou não. Que defesa do Nero Marcos. Assunção bate! A bola passa a frente, o travessão. Brasileirão 2011 torça aqui. Amaral bateu, ela faz uma curva e quase um gol olímpico do Amaral. Grande defesa do Deola, hein? Baixou o Marcos Assunção lá no Amaral nessa curva.